Oi pessoal, tudo bom? Eu vi que vocês ficaram encantados pela minha cama quando eu mostrei para vocês o vídeo da cômoda e do criado mudo. Vocês gostaram mesmo, não foi? Então pensando nisso, eu vim aqui mostrar para vocês como fazer esta cama linda que eu estou sentada aqui. Ela é muito confortável e bem fácil de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aqui no canal já tem vídeo de uma cama mais simples. É como essa, só que é um pouco menor e não tem o capitonê. Então se você quiser, você tem mais uma opção aqui no canal para fazer. Então vamos parar de enrolar porque eu acho que o que vocês querem ver mesmo é o passo a passo dessa cama, não é? Então vamos lá! Para essa cama da Barbie nós vamos usar uma caixa de sucrilhos como essa que ela já tem o tamanho ideal tanto na altura quanto na largura para fazer uma cama de casal. Mas por ela ser um pouquinho molinha, um pouquinho não, né? Muito molinha, a gente vai abrir e vamos preencher com papel ou sacola plástica. Depois é só fechar e a sua cama já está mais resistente. Vou passar uma fita crepe só para fechar a caixa. Para fazer o estofado da minha cama eu vou usar uma manta acrílica que eu já cortei com sobra. Aqui na cabeceira não precisa. Então é só você posicionar bem aqui em cima e cortar deixando a altura da sua caixa de sobra dos lados. Dos três lados no caso, né? Eu já cortei aqui essas duas entradinhas e vou cortar aqui também para tirar fora essa quina aqui. Vou medir certinho e vou cortar aqui. É só você seguir esta linha e esta. Agora é só colar para cima. Para isso eu vou usar a cola quente. Eu estou usando três camadas de manta acrílica. Não precisa ficar perfeitinho não porque a gente vai cobrir ainda. Vai ficar desta maneira aqui. É bom que a manta acrílica cobriu todo o desenho que tinha na caixa. Para cobrir a minha cama e essa manta acrílica eu cortei um pedaço de malha branca e vou embalar toda essa cama. Não precisa fazer um acabamento muito bonito porque não vai aparecer. Só tenha cuidado na parte de baixo para ela não ficar balançando, não ficar meio bamba. É só você encapar e colar tudo aqui por baixo. Bem esticadinho. Comece colando um dos lados, depois estique bem o tecido e passe para o outro. Sempre um lado oposto para que fique bem esticadinho. Agora é só fazer as laterais. Dobre seu tecido de maneira que fique com um acabamento bem bonito. Olha, assim fica bem certinho aqui do lado e não aparece. Faça a mesma coisa aqui do outro lado. Agora é só ir esticando essa beirada aqui para o meio e passando cola. Está vendo como ficou direitinho? Agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. Minha peça já está toda encapada. Se você quiser, você pode recortar um retângulo e colar aqui embaixo para fazer um acabamento. Agora nós vamos precisar de uma tira de papelão com 5 cm de largura e no comprimento que dê para dar a volta em toda a sua cama. Com exceção da cabeceira que não vai precisar. Eu vou encapar essa tira com feltro branco, que foi a cor que eu escolhi para fazer a minha cama. Você pode encapar da cor que você quiser. É só posicionar bem em cima da tira e começar colando. Minha peça já está toda encapada. Agora é só eu colar em volta da minha cama, deixando esse lado aqui da cabeceira, que eu não coloquei espuma, liberado. Se desce da maneira aqui. Prontinho a minha peça. Ficou como se fosse um box, né? E aqui atrás está livre. Agora para fazer a minha cabeceira Capitonê, eu cortei um retângulo de 20 por 18, marquei aqui a altura da minha cama e comecei marcando 4 cm, mais 4 e o último com 3. E marquei de 4 em 4 na horizontal. Então eu fiquei com 5 quadrados na horizontal e 3 na vertical. Esse lado aqui vai ser o lado avesso, o lado de trás da minha cabeceira. Então eu vou começar encapando por aqui. Eu tinha feito uma medida aqui, mas ficou errado e eu fiz atrás. Recortei manta acrílica com 6 camadas, somente na parte que não vai ficar encostada na minha cama, que é a parte de cima. E recortei um pedaço de feltro para cobrir tudo isso. Eu vou posicionar o meu feltro, a minha cabeceira, e vou colocar bem aqui no meio. Agora é só eu encapar toda essa cabeceira. Fizemos a parte de cima, agora vamos fazer aqui embaixo para que fique bem esticadinho e bem certinho. Agora vamos às laterais. Vou cortar aqui. Vou colar essa pontinha aqui para ficar com acabamento bonitinho. Vou colar ela para cá. E essa aqui também. Agora é só colar para cá. Está vendo como fica direitinho aqui? Agora é só fazer a mesma coisa desse lado. Prontinho. Já ficou pronto. Agora, seguindo essas marcações que eu fiz aqui atrás, em cada emenda aqui desses quadrados, eu vou fazer um furo. Usando o furador, você pode usar também uma tesoura que tem uma ponta fina. Eu vou pegar em cada emenda, no caso, essa de cima, e nessa segunda linha aqui, e vou fazer um furo. não tem problema se ele passar aqui para frente, porque eu vou precisar realmente que ele passe. Olha. Ele saiu aqui. E eu vou colocar uma pecinha como essa, que se chama bailarina. É só eu colocar aqui. E ela vai sair aqui atrás. E aqui eu vou abrir. E ela vai ficar travada. Agora é só eu fazer a mesma coisa em todas essas uniões aqui. Apenas em duas linhas. Nessa daqui eu não vou colocar, porque é onde vai pegar a cama. Minha peça já ficou pronta. Olha como ficou atrás. Bem fácil, né? Se você não quiser colocar essas tachinhas do que você não tiver, essas bailarinas, você pode fazer com agulha, linha e miçanga. Você passa a agulha aqui por trás, ela vai sair aqui na frente, você coloca uma miçanga, volta pelo mesmo buraco e sai atrás de novo. Aí vem para o próximo. E vai fazendo isso até completar toda essa sequência. Agora para fazer um acabamento. Aqui nessa parte de trás eu recortei um retângulo de feltro e vou colar. Prontinho. Agora é só colar aqui na cama desta maneira aqui, usando a cola quente. Prontinho. a minha cama já ficou pronta. Aproveitei e colei um retângulo de feltro aqui embaixo para fazer um acabamento. Ficou assim. Essa cama ficou fantástica, não ficou? Então se vocês gostaram mesmo dessa cama, deixe bastante like. Se tiver muito like nesse vídeo, eu venho mostrar para vocês como fazer essa roupa de cama maravilhosa que eu botei nela. E não se esqueça de compartilhar também esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que eles vão adorar e isso ajuda bastante na divulgação. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Então um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho